Oi, arianas! Vamos lá para a leitura de romances de vocês. É para quem tem só lua, ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Ares. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Sua semana eu voltei com os espíritos dos animais. Depois eu vou aprofundar com o tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar passando um texto aqui, principalmente para quem é novo no canal, de como funciona a tiragem, pelo amor de Deus. Dá uma lidinha, pelo menos uma vez, tá bom? Formiga de fogo, ai! A tiragem ela pode vir espelhada, tá? A situação da tua conexão vir na tua tiragem. Sempre veja os outros signos do seu mapa. E, gente, nem sempre a tiragem é para você, tá? Por favor, entenda isso. Sempre tem que falar isso, gente, porque até hoje tem gente que não entende isso, tá? Tem semana que não vai ser para você, não. Viena! Alce Ai, Aris, Aris Carta do Urso A Carta da Copa e a Carta do Tigre Ô, Aris, olha só, tá muito claro aqui para mim. Ai, olha só, tem alguma pessoa aqui, vamos considerar que isso aqui é um homem, tá? Pode ser uma mulher, tá? Porque tem energia de imperador aqui. Vamos ver que seja a sua conexão, tá? Imperador é uma energia de uma pessoa que tem rege da própria vida, sabe muito bem o que tá fazendo. Aí vem a Carta da Iana aqui, que está falando o seguinte. Para de procurar essa pessoa. Para de procurar essa pessoa. Essa pessoa, infelizmente, não quer nada com você. Eu sinto muito. Mas semana passada você fez uma tiragem falando... Essa aqui é uma energia de um imperador. Imperador, ele não fica iludindo você. Então, o imperador já demonstrou para você que não está interessado. De alguma forma. Você que não quis ver. Imperador não é uma pessoa que vai ficar sacaneando o outro, iludindo não, gente. Quando sai com o imperador, não. É uma imperatriz para a sua mulher, tá? Porque se você ficar insistindo... Ó, essa pessoa aqui é uma pessoa muito racional. Essa pessoa é uma pessoa extremamente racional. Pode ter muita emoção dentro dela, mas é uma pessoa que tiver que falar, ela vai falar. E você não vai gostar do que você vai ouvir. Essa pessoa não... Sinto muito. Essa pessoa não quer se conectar com você. E aqui eu tô sentindo que ela tá até se incomodando. Vai se incomodar. Porque algum de vocês... Eu tô sentindo uma coisa de insistência. Vai se incomodar. Ela vai se incomodar. E você vai levar um fora, assim, que você nunca vai esquecer. Você pode ser se alço? Pode, gente. Tá? Mas eu vou focar aqui porque... Gente, a maioria de vocês que resolvem ser sonhada assim. Tá? Obviamente, você pode ser se alço. A carta do urso tá me dizendo o seguinte. É como se essa pessoa tivesse pensado assim. Poxa vida. Eu já dei todos os sinais que eu não tô afim de me envolver com essa pessoa. Se a pessoa quer que eu fale na cara dela que eu não tô afim. Essa carta fala até de uma pessoa dando um fora em você, Aries. Ela quer que eu fale na cara dela? Sério que eu vou ter que... Aqui eu tô falando que você é burra ou burra, não. Mas tem uma coisa de negação aqui da tua parte. Então, é uma pessoa que demonstrou com as atitudes que não tá interessada, aliás, há muito tempo. Por isso que eu sempre falo aqui no meu canal, pra você não levar em consideração o que as pessoas falam. Como elas agem. Esquece o rótulo de alma gêmea, essas tranqueiras aí. Como é que a pessoa tá agindo com você? Aqui é uma pessoa que falou tudo que tinha que falar. E por que que você ainda tá negando, Aries? Ou vai negar? Essa carta aqui, tipo assim, pô, sério que eu vou ter que explicar pra pessoa que eu não tô... Vou ter que falar diretamente na cara dela. Essa pessoa pensando assim, poxa, eu já demonstrei que eu não tô interessada, que eu não quero papo. Eu vou ter que falar com todas as letras que eu não quero conversar. Essa pessoa não entendeu ainda. É, aí essa carta é uma pessoa sem graça. Você tentando puxar assunto com a pessoa. Aí, aqui a pessoa que vai chegar e vai falar mesmo. Aí você vai te magoar. As pessoas têm muito problema pra ouvir a verdade. Acho que se a gente falar, viram, ah, é porque vai ficar magoadinho. Então, às vezes tem que falar mesmo. Vamos ver com essa orácula aqui. Resposta dos... Resposta dos anjos, né? Angels. O que eles vão falar aqui? Eu misturei todas as cartas agora. Já que eu tiro assim, de qualquer jeito, ela pula. Aí o universo escolhe a que a gente fizer. Se mantendo positivo. Eu não sei. O que que tá te prendendo a sua conexão, ô Ares? O que que te prende a sua conexão? Você tem fé que essa pessoa gosta de você. Você vai levar um fora aqui que você nunca vai esquecer. Você vai chorar, eu acho. Você não merece isso. Isso aqui é você achando que tem fé que essa pessoa gosta de você. Demonstrou de todos os jeitos. Que não tá afim, mas você ainda tem fé. Mais uma. Se mantendo positivo. Se você acredita. É isso mesmo. Aqui tem uma coisa de negação muito forte. Uma negação da realidade. Eu tô me lembrando um pouco a tiragem sagitário. Uma negação da realidade total aqui. Se mantendo positivo. Se mantendo positivo. Se você acredita. Oportunidade. Eu vou tirar aqui o seu coach também. Vamos ver o que a gente vai falar. A gente já vai pro tarot rapidinho, tá? Tem alguma coisa que você tá acreditando aí? Que tá fazendo você ficar preso em uma pessoa que eu nem... Eu quero uma carta só. Limites. Ah, não. Avanço. Eu quero uma carta só. Fica muita informação. Simplicidade. É profundeza. Profunda serenidade está expandindo em minha vida. Serenidade. A carta da simplicidade tá me dando a energia de você parar de complicar o óbvio. Parar de complicar o óbvio. Uma serenidade profunda fala de quê? É você agir de uma situação de uma forma séria. Pé no chão. Latidão. Esse é um tempo glorioso para se manter vivo. E eu sou grato por isso. Enfim, vamos ver aqui. Tá bom. Eu tô sentindo você puxando assunto com essa pessoa. Essa pessoa demonstrando uma frieza. A carta do crocodilo fala de frieza pra mim. Eu pensei, pô, eu tô... Não quero conversar. A pessoa não entende isso. O sol fala de claridade de mente, do sucesso. Ai, meu Deus. Começou a pular tudo. Vamos lá. Vamos ver se eu acalto a maior. O Eremita invertido. O Aya fez questão de inverter. O Eremita invertido é o fato que você não tá agindo com sabedoria. Mas tem uma coisa de negação. Eu não tô falando que você é... O universo não tá falando que você é burro. Não tá usando sua sabedoria. O Eremita... Olha só que coisa engraçada. Foi o que eu falei lá no início da tiragem. O Eremita fala de você aprender lições vivenciando as situações. Então, aqui, por exemplo. Se eu tô mandando mensagem pra alguém e a pessoa tá monossilábico. A pessoa não quer. Eu aprendi que a pessoa não quer conversar comigo. Quando ela vem invertida, quando você não compreende os sinais que você já percebeu em outras conexões, inclusive. Você não tá aprendendo. Vai levar... Vai acabar levando fora você... Ó. E essa pessoa fala mesmo. Essa pessoa que você tá lidando aí. Os enamorados. Ah, justiça. Ai, socorro. Vem baixo da... Ai, é... Morte. Finalizações. O sol. De novo o sol, tá vendo? Eremita invertido. O sol. O que que tá toda hora saindo do sol? Sopa de alegria, de sucesso. Tem que sair de novo. Pagem de ouro. É como se você achasse que a sua companhia pra essa pessoa... Ela... Ah, isso é uma cor de auto-engano aqui. É muito grande, cara. É como se você achasse que essa pessoa gosta de você. De uma cor de... De novo, vai. Ele é mito invertido. Enforcado fala de você olhar uma situação por todas as perspectivas. É se você coloca no lugar dessa pessoa. Se você... Se coloca no lugar dessa pessoa. Se tem uma pessoa que você já ficou no passado, por exemplo. Vamos dizer que seja uma pessoa que você já ficou. E você não tá mais interessada. A pessoa vem puxar assunto com você. O que que você faria? Uma pessoa que nem é amiga tua. Nem é amigo teu. Você não iria responder quase nada. É exatamente isso aqui que estão falando. Você coloca no lugar dessa pessoa aqui. Como se ela realmente não gostasse de você. Isso aqui também faz de espera. Você espera ela falar com você. Ela não fala porque ela não tá afim. Aí você que manda o oi. Oi, bom dia. Oi, não sei o que. Curte no celular das plantas. O Eremida também fala que uma pessoa quer ficar sozinha. Ela é invertida. Você não deixa essa pessoa ficar sozinha. A gente espada é a rainha da razão. Uma rainha da comunicação. Uma rainha da comunicação. Sete de copa é. Sete de copa é. Não sei o que fazer. Se a pessoa não fala comigo nunca. Não vai falar. Aqui pode ser uma hora que... Sabe uma hora aqui no Rio? Essa gíria velha pra caramba. Quando você vai ficar bolada quando essa pessoa dá um fora em você. Porque pelo visto ela vai acabar dando. Mas você vai ficar bolada. Isso aqui é uma pessoa perdida. Morte. Finalizações. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, ai, vai. Mais uma. Ó, cinco de espada. Essa pessoa vai acabar te bloqueando. Ai, mas ela me bloqueou porque ela não sabe lidar com os sentimentos. Não, Alia. Ela bloqueou porque você infelizmente está incomodando. Cinco de espada. Bloqueia em rede social. WhatsApp. Qualquer coisa. Ela sente que você está incomodando. Gente, aqui eu tenho que falar que está aqui. E ela pode até estar incomodando o romance dela. Com os namorados aqui. Rei de copo. Rei do amor. Vai que você está dispensa. Essa pessoa gosta de você. Ai, meu Deus. Oito de ouro. Investimento na pessoa. O que mais aqui? Eu sozinho. A gente para a renda comunicação. Mago. Você espera. Ai, meu Deus do céu. E namorados. Rainha de copas. Rainha de copas. Dois de ouro. O que mais? Se a pessoa for algum de vocês, a pessoa não gosta de outra pessoa. Ela vai chegar na tua cara e falar assim, eu não gosto de você não. Eu gosto de outra pessoa. Vê o que vai acontecer. E junto com a namorada, a rainha de copas aqui. Embaixo dela, que é o alce. Aí vai ser dolorido. Rei de pausa. Rei da ação. Vai ser dolorido. Não adianta não. Essa pessoa vai falar mais verdade na tua cara. O Ares. Isso aqui, ó. Cinco de espada com a espada. Tipo assim, eu vou ser obrigada a ser grosso com essa pessoa. Cinco de espada. Tipo assim, é isso. Eu vou ter que jogar a régua. Essa pessoa sai dessa ilusão aqui. Oito de espada na prisão mental. Essa pessoa percebendo que vai ter que ser grosso com você mesma. Você entender. Ainda mais com o rei da ação. É, a gente passa o rei da ação. Vai fazer mesmo. Nove de copas é isso aí. Eu tenho que... O nove de copas é você comemorar sozinho. Eu quero ficar aqui sozinho no meu canto. Tanto que é uma pessoa sozinha aqui. Sozinha. Tomando lá o vinho, sei lá o que que é. Morte. O que mais? E o rei de pausa aqui, ó. A justiça. Será que não vai ter jeito não. Justiça divina. Justiça é uma carta que fala quando você também toma uma decisão que é honesta e correta para todas as pessoas envolvidas. Mesmo que traga sofrimento para a pessoa. Por exemplo, eu estou num casamento que eu sou infeliz porque eu não amo a pessoa que eu estou, mas a pessoa me ama. Qual é a decisão certa? É você sair do casamento. Que por mais que a pessoa entenda que ela vai sofrer e não entenda na hora, ela vai entendendo lá na frente. O que que adianta você ficar com uma pessoa sem amar a pessoa? Você vai fazer, você vai sofrer, ela ou ele vai sofrer também e você acaba atrasando a jornada da outra pessoa. Porque ela poderia encontrar outra pessoa aqui no futuro que fosse amada de verdade. Então aqui é uma pessoa tomando uma atitude justa para todos os envolvidos. Mesmo que uma das partes saia magoada. Por quê? Porque vai ter que ouvir a verdade. É uma pessoa justa. Aqui claramente é uma pessoa que não iludiu você. Não te iludiu. É uma pessoa justa. Não é perfeita, mas é uma pessoa justa. Rainha de pau. O que que foi essa combinação aí? Cinco de espada. Sete de espada. Sete de espada, tipo assim, eu fiz de tudo para demonstrar para você que eu não estava afim. O set de espada faz uma pessoa saindo de fininho. Ah, mas a pessoa não terminou comigo. Gente, a pessoa vai embora sem parar de te procurar. Não precisa nem terminar. Já está na cara. Ainda mais uma pessoa que nem... Não estou passando pão. Uma pessoa que nem estava, de repente, nem namorando com vocês. Ficou algumas vezes com ela. Sete de espada faz o set de fininho. Sem dar tchau. Então, é que a pessoa já demonstrei, pô. O diabo... Ó, mas aí... Ah, ele não faz isso com você, não. O diabo fala que você está incomodando demais essa pessoa. Rê de pau com cinco de espada. Sete de pau. Sete de pau. Sete de pau de uma pessoa em destaque, a pessoa no topo, a pessoa que se dá valor. Eu vou ter que pensar só em mim agora. Não tem jeito, não. Tem que falar mais de verdade e para essa pessoa sair da negação. Oito de espada. Justiça. Até saiu a justiça no fundo do baralho, tá vendo? Dez de copas. Isso aqui é um imperador, não? Um imperador... É que a pessoa que tem a gésia da própria vida. Dez de ouro. Quatro de ouro é uma pessoa fechada. Essa pessoa pensou que ficar mudo com você, se afastar, fosse o óbvio que ela não está afim de você mais. O Quatro de ouro é uma pessoa fechada. E com o imperador... Então, tipo assim, é como se ela... Ela pensou que tinha demonstrado com o óbvio, só que você não entendeu ainda. Ó, com oito de pau é um baralho. De pau faz troca de mensagem. Eu não estou aberta para conversar com você. Ai, de copas. Aqui vai ser... Aqui vai ter um choro. Não vai ter jeito. Aqui vai ser o fora que ela vai dar em você. Vai embaixo dessa combinação. Vai ter choro, sim. Ela vai te dar um fora mesmo. Ela vai te dar um fora. Essa carta vai me falar de choro. Muito choro. Agora, me diz o que está fazendo você ter esperança que eu goste de você. Me dá aí um bom motivo, Ari. Um bom motivo. Eu fiz uma consulta... Eu tenho que falar de vez em quando. Uma pessoa que estava com a pessoa. A pessoa já tinha demonstrado todos os sinais que não estava afim. Não, mas eu sinto algo por ele. Que eu nunca senti antes. Não. Gente, isso não é justificativa. Não é. Não é porque a pessoa ama você, não. Você é de espada, a pessoa pegando o barquinho e mora de fininho. Seu sozinho. Uai de espada. Seu sozinho. Aqui é a pessoa falando a verdade para você na cara. Vou pegar porque são muita carta junto. É até a pessoa falando assim. Ó, eu te bloqueei porque eu não quero conversar com você. Alguma pessoa que eu já te bloqueei antes. Rei de espada fala o que tem que falar. Ele fala, fala, não quer saber. Seu sozinho. Aqui é uma pessoa fria. É a pessoa que fala mesmo. Ela pode te amar à vontade aí. Ter carinho por você, consideração. Porque ela tem consideração. Porque amor não tem. Claramente. Isso aí é de espada para finalizar o tarot. A força está se segurando ainda. Aqui fica, você que sabe, cinco de paus. Aqui vai ter briga, inclusive. Então aqui acabou. Aí você vê o que você faz aí. A imperatriz. Ela vai falar para você igual de outra pessoa. Que é pior ainda para a maioria de vocês. Gente, socorro. Imperador ou imperatriz? Igual de outra. Ou outro. Aí vai dar briga. Você vai começar a brigar. Ó, cara. Sinceramente. Você tem que se amar mais. Respeito. Ai, gente. Olha, eu nem parei o vídeo. Vou só pegar aqui. Porque... Traduzi, né? Esse oráculo. Graças a Deus. 23. Respeito. Você valoriza a perspectiva única de todos no caminho do amor. E a sua... Ai, isso é como se você estivesse botando essa pessoa em primeiro lugar na tua vida. Vou tirar The Power of Love e vou tirar o Anjo do Romance, né? Satisfação. Vamos ver aqui. Você deixa a energia do amor guiá-lo a autoaprovação para que os outros não definam mais quem você é. Meu Deus. Você deixa a energia do amor guiá-lo a autoaprovação para que os outros não definam mais quem você é. Você está perdendo a tua identidade aqui. Virtude, é o primeiro. Você reconhece seus atributos amorosos e espirituais que os corajam a crescer. É o que você deve ver, né? Aprendendo a se conhecer mutualmente ou a revelar seus seus secretos mais importantes, reforça um vínculo que une vocês. Quer dizer o quê? Você vai ver um lado dessa pessoa que você nunca viu antes. Um lado muito que você vai te magoar. E ela vai falar muita coisa que você vai descobrir muita coisa dela que vai te magoar também. E ela gosta muito forte. Muitos de vocês você precisa de uma pessoa que gosta de outra, que é pior ainda. Pode amar a semeida. Abre o seu coração para dar e receber a maior energia de todas. Isso aqui é para pessoas novas. Qual a dependência? Está vendo? Está vendo? Está com a dependência emocional. Dê uma oportunidade para essa relação. Dedique um tempo para a parceria. Mais uma. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. A conversa de coração para coração fale sinceramente seus sentimentos um com o outro. Aqui muito provavelmente essa pessoa vai chegar e perguntar, olha, eu gosto de outra pessoa. Tá? É muito forte uma pessoa do passado essa pessoa. Até antes de você. Porque eu nunca esqueci e tal. A maioria de vocês. Não é todo mundo não, mas a maioria. Ares. Aí não tem nem nada aqui escrito em pedra. Porque você pode evitar isso. Parando de procurar essa pessoa. Mas se você procurar vai chegar nesse ponto sim. Então vai te dar um fora assim. Que nunca vai esquecer. Tá? Se cuida aí, Ares. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre essa tiragem. Semana que vem eu volto com mais tiragens para romance para a Ares. Tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.